Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, atualização quase que semanal aqui da B3, empresa que eu tenho posicionamento, então para longo prazo, quem acompanha, é membro do canal, que acompanha a carteira, sabe que o Corneto é lá toda santa semana. Vamos lá, fazer uma atualização pública para todos vocês, preço-alvo, dividendos, cenário de receita com uma bolsa lateral, que é o que a gente deve ter para os próximos pelo menos 12 meses, é isso que eu estou achando. Pois bem, preço-teto, valor justo e no final, análise técnica. Se você se interessa pela B3, essa é a 3, fica comigo até o final, deixando vocês com um disclaimer. Vamos lá pessoal, sem mais delongas, vamos olhar esse gráfico de fundamentos, que basicamente tem três legendas, eu vou lá para cima para colocar essas legendas para vocês, que elas estão pequenininhas, estão as receitas da B3 em roxinho escuro, quase que rosa e custo de bens dos serviços vendidos e amarelo. O que eu quero, amarelo é o lucro, o que eu quero dar aqui vazão mais é o lucro e a receita, mais do que os custos são pequenos, monopólio, aquela coisa toda. Então vejam que em um período que eu tento colocar ser o contexto para os próximos pelo menos 12 meses, não acho que a gente está em 2011, acho que a gente está já em 2012, 13, porque tudo é mais acelerado, pós 2020, até as recessões muito provavelmente serão. Então eu vejo que a bolsa deve andar de lado, as commodities devem ceder, a inflação ano que vem deve permanecer ainda alta, apesar de não muito alta e também não mais crescendo, ainda de certa maneira dando um viés mais de economia ruim, com dificuldade de crescer de maneira sustentável, logo a bolsa deve ser algo ruim, não deve ser ali a melhor alocação, já que nós temos um CDI aí com juros real já atraente com uma inflação a 11,75, quando e se a inflação descer ali para 8, para 7, quem sabe 6, o juros real vai estar ainda maior. Então momentos difíceis para a bolsa nos próximos 12 meses pelo menos é isso que eu imagino. Então a B3 deve repetir ali uma estabilização das suas receitas. Já está mostrando isso, pós 2020, pessoal, a gente já começa a encontrar aqui uma estabilização do lucro. Vejam que o lucro já está caranguejando a partir do quarto trimestre de 2020. Vou dar um zoom para vocês, a partir do quarto trimestre de 2020, nós temos então os caranguejos aqui já se formando. É isso que aconteceu ali por volta de 2011 e 12. Então é esse cenário que eu espero que se repita. Não só para a B3, mas só para a boa parte das empresas é que a B3 tem o luxo de ser um monopólio. Então ela consegue, de certa maneira, estabilizar suas receitas. Não necessariamente cair, cair, queda, queda, queda de receita. Então acho que a parte de crescimento que foi ali muito encontrada a partir de 2016, essa parte de crescimento agora encontra um ciclo de estabilização, o que é natural em qualquer economia que não é artificialmente bombada. Então a gente deve ter volatilidade, nem tudo sobe em linha reta. Então a lucratividade da B3 deve sentir ali um baque, uma estabilização para os próximos trimestres é o que eu imagino. Logo, se o lucro tem uma estabilização, não sobe mais, e a ação sobe, o PL fica caro, fica mais caro. Então o que a gente deve ter nos preços, pessoal, é ainda o lucro de 2022 bacana, nesses patamares aqui altos. A empresa está ali lutando para estabilizar. Está certo? Então o PL deve ainda se manter atraente, mas para o ano que vem, uma quedinha, mais uma quedinha, até de fato a gente encontrar uma estabilização, fazendo com que o PL suba, mesmo que os preços caiam. Porque o preço não tem muito chão para cair, eu vou mostrar para vocês a análise técnica. Já o lucro, eu vejo que ele pode ter uma queda pelo simples competidor musculosíssimo, que é o nosso CDI. Beleza? Então, pessoal, esse é o cenário para a B3, vamos esperar então a estabilização dos lucros, é isso que eu aguardo. Quando a gente vai para dividendos, então a média dos últimos três anos, deixa eu riscar para vocês aqui, deixar bonitinho, a média dos últimos três anos para os dividendos distribuídos aqui tem sido cerca de R$0,68. Então pegando ali R$0,68, se vocês quiserem anualizar, então 2018 foram R$0,21, 2019 R$0,30, 2020 R$0,61, 2021 Bonança R$1,08, e 2022 já temos R$0,34. A média fica nos R$0,68, contando com esse dividendo sendo construído aqui em 2008. Então lógico que pegou o quê? 2020, 2021 e 2022 pela metade. Esse dividendo, pessoal, é exuberante, não é, não corresponde à realidade, por exemplo, de 2018 e 2019, que foi R$0,20 a R$0,30. Então você tem que tentar colocar ali algum tipo de meio termo, se você for pessimista, ir lá para os R$0,30 para 2023, por exemplo, você vai ter que dividir pela metade aqui o preço do teto, viria ali para R$6, viria para R$5 alguma coisa, R$6 alguma coisinha, então vai muito do seu viés, o que eu considero é que o dividendo não vai ser igual a 2021, só que ele tende a ser uma média dentre R$0,30 a R$0,60. Então o que eu espero para a B3, como preço do teto nessa análise, seria muito mais a parte de R$8,00, R$7,00 ali. Olhando para os dividendos, pessoal, eu não sei quanto que a Nelway vai impactar numa receita com margem boa, com margem alta, para gerar ali dividendos, mas tenho certeza que a B3 irá distribuir dividendos. Agora a média deve ficar abaixo de R$1,00, eu não tenho essa expectativa e R$0,68 ainda acho otimista para o ano de 2023, onde inflação e CDI ainda vão estar azedos por um tempo maior, e aí começo de ano, virada, bolsas podem não estar tão amigáveis por hora, a gente deve ter ali o CDIzão ganhando liquidez para tudo que é lado. Então assim, vejo a B3 estabilizando para 2023, 2024, nessa faixa entre R$0,30 a R$0,60. Então o preço do teto pode variar dos R$0,11, está correto aqui R$0,68, R$0,60, R$0,11, R$10, R$0,50, até, na minha opinião, R$7, R$6,80, R$7,00 ali. Seria esse mais ou menos os meus cálculos aí para dividendos da B3. Posso estar redondadamente enganado, sou acionista, se de repente esse ano aqui, ela não só lançar mais R$0,70, ultrapassar R$1,00, esse ano aqui é o ano topo da crista, se ela quiser realmente beneficiar o seu acionista, chamar a atenção do mercado, ela vai mandar bala no acelerador, só que para os próximos anos, eu já criei uma realidade entre 2019 e 2020, 60 entre 30 e 60, que é uma variação muito grande, vai depender, pessoal, de como vai estar a economia. Acho que nenhum macroeconomista consegue desenhar quão rápida vai ser a recessão, quão rápida ou lenta vai ser a estag inflação que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, todo mundo crescendo um pouquinho, mas com inflação alta. Então, a gente não tem muita noção para dizer um, dois anos. A gente vai ter que esperar ali os formadores de política, se o FED vai ser duro ou não, se aqui a América Latina vai conseguir segurar boas balanças comerciais, devido a uma boa precificação de câmbio e de commodities. Então, assim, bem seguro estou? Sim, mas eu vou colocar para vocês que para 2023 não espero mais de 60 centavos. Então, o preço teto está muito mais parecido e coerente com esse aqui, entre 10 e 11, 50, vamos colocar assim, do que também vira para 30, certo? Que aí viria para, sei lá, 5, 6 reais. Certo, pessoal? E também não acho que 2021 vai acontecer de novo, mais de 1 real para 2023. Não vejo essa situação. Então, está muito mais aqui 2019. Está um do 2023 mais parecido com 2019 ali, entre 30 e 60 centavos, quem sabe fica no meio do caminho, né? 45, por exemplo. Preço justo aqui, Fonte Trade Insights, pessoal. O preço justo aqui está por volta, né? Pela metodologia VAC, certo? Que é o custo médio ponderado de capital. Então, o preço justo, o valor justo está aqui em torno de 14 reais e 48 centavos. Então, tem uma margem de segurança aqui de 30, 35%. Então, o preço atual está em 10,72. Certo? Bom, com essas informações, façam suas continhas aí. Na análise técnica, que é o que eu vou levar vocês para o próximo slide, ela bateu especificamente no 9,66, que foi, que era ponto nosso, publicado aqui nos vídeos anteriores. Agora, o meu cenário, tá? O meu cenário para a B13, para a Bolsa, não só aqui no Brasil, mas também a gringa, tá? É que a gente vai ter um mau humor até agosto este ano aqui. Vai ser difícil a gente conseguir superar esse mau humor até agosto. E, para 2023, um complemento, seria a palavra, ou a conclusão de uma demanda, da demanda vendedora que se iniciou, tá? Por volta ali do início do ciclo de juros, tá? Em março, abril. Então, na B3 está aqui, ó. E esse cenário, se repetindo para a B3, eu tenho dois alvos, dois preços alvos para a B3. R$8,52, R$6,89, que vai muito de encontro com aquele dividendo miúdo e fazendo o preço do teto, utilizando 6%, utilizando a metodologia do Barsi, do Bazin, tá? Então, assim, foi aqui sorte, tá, pessoal? Não tem nada correlacionado, causa e efeito, tá? Mas eu tenho esse como sendo a úlcera para a B3. R$6,89, R$8,52. Esse momento atual é o momento 2022, tá? É o momento que, para mim, devido aí à possibilidade de respiro das commodities depois de uma queda forte desde a segunda quinzena de maio, das metálicas principalmente, recentemente o petróleo também sofreu, tá? Os grãos também estão sofrendo. Então, devido a uma posição técnica das commodities, nós podemos ter um rebound para cima, né? Mais uma compra aí dos países emergentes. E aí a B3 entra nessa turma porque está em todos os índices da B3, aí. Então, todos os fundos passivos aí compram o B3, tá? Além do mais, que ela é uma empresa de valor. O mundo está migrando cada vez mais para o valor. Bom, falei, 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 pessoal. Então, para 2023, eu vejo ela, sim, rumando para baixo, rompendo o mínimo de 2022. Esse é o meu cenário base. Agora, para 2022, a gente sobe um pouquinho, tá? Para esse ano, estamos aqui, ó. R$9,66, R$14,1, mas principalmente R$12,60 aqui, ó. Então, é nesse cenário que a gente deve caranguejar até as eleições se consumarem. Então, vem para um fundo duplo, por exemplo, e depois volta aqui para os R$12,60. Fecha o ano nesse lenga-lenga. Já me parece que o máximo é o R$14,1, R$12,60 e o mínimo é o R$9,66, que praticamente bateu aqui semana passada, certo? Não tem o cenário base para este ano de 2022. Aqui embaixo, meu cenário base para o ano está aqui, ó. Entre R$9,66 e os R$14,1. Mas principalmente R$9,66, R$12,60, como máxima e mínima ali de oscilação. Certo, pessoal? Essa é a B3. Vocês que são membros do canal já estão cansados de receber os vídeos semanais, mas também aqui eu posto para vocês todos. Deixem nos comentários, links na descrição. Aproveitem, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.